Procurando um amor puro e sincero Sem destino pelo mundo eu vivia Porém agora bem feliz me considero Já consegui o que na vida eu queria Tenho uma esposa que tanto eu venero Felicidade vive em minha companhia Por isso hoje somente eu espero Ter para sempre esta grande alegria Ai como é belo sentir amor E ter alguém pertinho do coração As minhas preces faço com fervor Agradecendo nossa feliz união A minha esposa cheia de amor e pureza É o encanto do meu modesto lar Ela e os filhos são minha maior riqueza Ao lado deles vivo sempre a cantar Sou o maior inimigo da tristeza Desde meu peito ela não pode morar Vivendo assim nossa vida é uma beleza Bem digo a Deus por nos abençoar Ai como é belo sentir amor E ter alguém pertinho do coração As minhas preces faço com fervor Agradecendo nossa feliz união Agradecendo nossa feliz união Agradecendo nossa feliz união Agradecendo nossa feliz união Agradecendo Global Obrigado.